Deusas da Luz nasceu como projeto social recreativo de valorização da mulher na maturidade. Adveio de um convite do Shopping Benfica através da Fátima Monte, o que inspirou ao estilista, coreógrafo, produtor de eventos e criador da agência de modelos que leva o seu nome, Felipe Frohance, a continuar por sua conta e risco treinando essas lindas mulheres e preparando-as não só para o desfile no Shopping Benfica, mas para brilhar em outras passarelas, como por exemplo, a Mademoiselle da Maturidade, além de vários outros desfiles a citar, Feira Internacional de Arte, Artesanato e Cultura do Sebrae, Feira Fama, Shopping Bucuripe, Escolha da Rainha Sapiranga, Mência Araguei, dentre outras, tantas participações em desfiles de moda e TV. Hoje é uma homenagem às guerreiras que não tiveram medo de enfrentar o mundo, ocupar espaços, buscar o direito de ser feliz. Deusas da Luz não é apenas um grupo de mulheres que ainda lutam contra os preconceitos da beleza meramente estética e da juventude institucionalizada como padrão feminino e imperativo obrigatório. O projeto Deusas da Luz não é formado apenas por esse cast de mulheres portadoras de encanto e beleza que iluminarão esta passarela. Deusas da Luz são todas as mulheres nessa faixa etária que iluminaram e continuam iluminando todos os caminhos do mundo. O grupo é uma representação das mulheres que viveram na pele e na alma todos os sacrifícios do ser mulher. Fosse para estudar, criar filhos, superar separações, conciliar uniões, ter o direito de falar, de votar, de exercer sua cidadania. Saudamos agora as deusas da luz, das passarelas e das plateias, com uma linda frase de reconhecimento de um homem, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Fosse para estudar, criar filhos, superar separações, com uma linda frase de reconhecimento de um homem, o cantor e 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 o cantor.